Então acabou, os preços voltaram ao normal. Tô indo por aqui. Fiquem de ouro em contratos de alto valor, é mais grana pelo seu esforço. Fiquem de ouro em contratos de alto valor, é mais grana pelo seu esforço. Fiquem de ouro em contratos de alto valor, é mais grana pelo seu esforço de alto valor, é mais grana pelo seu esforço. Fiquem de ouro em contratos de alto valor, é mais grana pelo seu esforço. Atenção, ainda tem companheiros fora da zona segura. Dinheiro aqui. Dinheiro aqui. Dinheiro aqui.